Obrigado. 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 Agora a gente vai agressar a colar com a canola. A, você vai agressar a colar? Sim, mas a colar é um pouco de colar. Então, vamos usar o colar. Mas não se mexe. O que é o que é o que é o que é? não é não é não é não é o que é chamado de um tom? Não há mais nada. Por que? Por que você não pede isso? Não há mais nada. Por que? O que? Você vai comer isso? Você vai comer isso? Eu não me lembro. O que você vai comer? O que você vai comer? O que você vai comer? É salão de água. Você vai comer? O que eu vou comer? Você está lá. Você vai comer um... Eu fico mais. mas não é mais fácil mas antes de 10 minutos mas agora agora quase não é mais fácil não é mais 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 se não se não se não que está morrendo se não não é mais não 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 Sim, agora não há suas famas. Quando a sua fama começarem, eles ficaram naturalmente. Eu posso dar as famas de sua fama. Quando você vai sair do meu espalho, quando você vai sair do seu Skinner, se você quiser se você... que tu trzeba ir para trabalhar? Eu пойду, para trabalhar, me provarure mais de bêton e mais de outra coisa. Mas... Rir... eu plenio... interessa-se, como eu digo... bom Girlfriend... Você vai fazer filme que você não se mexe com aquela coisa. Ah, então você vai falar de filme que você não esquece? Não vai acreditar. Você vai fazer isso? Dois sois de escudo. Se você comer uma receita e você comer um café, você pode comer um café. Não, não vou comer. Você pode comer um café? Sim. Você pode comer um café? Você pode comer um café? O que você quer? O que eu quero? O que eu quero? Ok? Ok. A essa é a coca? Que essa é a coca? Você já está fechando tudo. Eu não sei. Pai, venha aqui. Eu não sei. Eu venha aqui, venha aqui. Vou embora. O venha aqui. Eu venha aqui, não lembrava. Não lembrava antes de você, viva aqui. Eu subia ovo. É mesmo que não... Não lembrava antes de você. A gente vai fazer uma coisa muito boa, mas não é muito boa, mas não é muito boa. Porque tem um pouco de molho, porque tem um pouco de molho. Você tem um pouco de molho, não é? Sim, sim, sim. Mas por que você tem um pouco de molho? Sou um pouco de molho mesmo. Júlio, eu também preciso fazer isso. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Obrigado. ... ... Não, não. Não, não é? Não. O que é isso? E se que, se você não vai comprar um garac, você vai comprar um garac. Você vai comprar um garac? Isso não vai comprar um garac. Eu não vou comprar um garac. Eu vou comprar um garac, um garac. Eu não vou comprar um garac? Não está. Eles, não é? Eles, não é? Eles são mais imputados em alívio. São mais imputados em alívio. São mais imputados em alívio, mas outra na rua em alívio. O que é o que eu disse? O que era minha irmã? O que você disse? O que era o menos um batidão? O que é mais um batidão, que é o meu batido. Não, 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 não. A forma de me lembrar muito, muito bem. E muito bem, muito bem. Eu já provo muito, mas eu já não vou. Eu já estava me ensinando. Mas você só sabe que você não está se relaxando. Não, não. Então, eu não estou me sentindo. Eu não estou me sentindo. Eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo. isso é o mesmo o mesmo a todos os outros, como eu estou tecido, eu estou tecido eu sou um homem de um determinado E agora é 2,5 mil graus, tá? Você já se sente? ... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. eu já vivi na academia, jogou com ela, tudo não eu já não vivi, eu tenho que ir na Tailã eu já pudei eu já pudei eu já vivi aqui alguns outros Eu estava lá em gostei, então eu estava lá em gostei. Eu já vi. Você não estava lá em gostei? Não, eu não estava lá em gostei. Eu já vi muito. A hora do que você vive com a loucácea? é o meu alimento não é um alimento, não é um alimento? o alimento é um alimento. não é, eu não vou dizer que é um alimento, que é um alimento que eu não me sinto, Eu me sentiando muito de repente. Não é um problema. Eu não me sentiando, não é? Não tem uma olhada, o que eu me sentiando, o que eu me sentiando. Eu me sentiando mais de novo. Não tem limão. Mas tem, mas tem limão. Se a minha irmã não orava, você mora a churruz, e a gente vai fazer isso. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. E a gente vai ver aqui, mas não é mais legal. O que é isso? A gente vai ver aqui. Vou ver aqui. Não vou ver aqui. Obrigado. Você tem que gostar de comer? Você não está? Não sei. Você já está? Você não está? Eu não gostaria nem cursar. Eu não gostaria de comer. Eu gostaria de comer isso. Só gostaria. que é isso? que é isso? que você pode virar? que é isso? que é... que é uma espalda que é uma espalda? que é uma espalda? é uma espalda que você está fazendo esse tipo de compromisso o cara que é tão difícil. Eu não falei que ele é um pouco mais soltel. Ele é um pouco mais soltel. Ele é um pouco mais soltel. porque ela é um boteiro e por que ela é um boteiro? ou pode ser com o boteiro? com o boteiro? com o boteiro? é só para fazer Obrigado. Пойдёшь, не брать мне всех в хорошем чате? Минус на голову. Вот, тут у меня откируются, реагируют животные. И на запах своей черенши. Нет запаха. Конечно, у меня это глаза. Сейчас у тебя будет так не встретить через сунки, подержи. Да, давала бы её в моей... Да, её. Вот эту... Ну, схватом. В окружку, что ли? Ну... Так, успею слою. Так, успею слою. Я сделала окружку. Надо было... Сейчас окружку ел. Кого? Ты ушёл. Не чувствовал тебе ушёл. А окружка была с луком. Ну... А... А... Не как это всё. Дверьте. Нет, нет. já que nem dá a gente morico eu vou embora eu vou embora Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.